Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante para o canal e não custa nada para vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vá fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá, minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo, que deixa eu gerar o link, que eu vou ganhar uma comissãozinha, e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continue com o vídeo aí, tamo junto. Vamos lá, cara. PTZ do Nines, ele opou no YouTube. Bangalese, né? Outro de baratos. Caralho, já é a quinta bangalese de baratos que eu faço, se você pode mandar uns bonecos mais legais, né, velho? Começou pelo Red. Não precisa não, Nino. Mas é mais caro pra quem não é membro, velho. Eu dou prioridade pra quem me ajuda mensalmente aí, né, mano? Ah, Roger não é criativo não, mano. Roger já teve. Beleza, fez o padrão ali, né? Do Red. Foi direto pro Blue. E vai lá, vai tentar invadir o Blue, né? E a Karina pangolando, né, mano? Com o Barats no time, a Karina foi fazer a Barata. Muito boa, mano. O Barats tem o melhor invadido do jogo, na minha opinião, é o do Barats, mano. Tem ninguém que tem invadido melhor do que o dele. Ó, pega o Blue Free. Simples. Ainda vai pegar o Lagarto ainda, ó. A Karina, ó, a Karina, ó. Toda pangolinha aqui, ó, chegando. Pra pegar o Blue dela, ó, 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 ó. Aí viu que não tinha mais, aí viu que não tinha Lagarto. Caralho! Me assaltaram aqui, mano. Ó, Rio de Janeiro tá foda, bicho. Assaltaram minha selva, velho. Já era. Fui atrasado, ó, no farm. Apesar que ela pegou level 4, milagrosamente. Ela pegou level 4 sem... Beleza, o Barats focando a selva, tudo bem. Tá certo. Começou ali de... Machado de guerra. Eu faria o solzinho pra ajudar a farma. E o YouTube bugou, né, velho? Pior que o YouTube deu uma bugada aí, hein, galera. Não é no... Me manda no off, eu... Tá aqui. Ah, cara, que isso, Ninex? Tu não matou ela de pangolão, mano. Caralho, era só tu ter virado ali e tacado ela na parede. Lagou. Vai falar que lagou, Ninex. Vai falar que lagou. Caralho, mano. Era pra ele tá fortão agora, fi. Aí sim. Pegou a kill na line lá. Fez solzinho agora, ó. Demorou pra fazer. Mas tudo bem. 1 barra 0 barra 1. Tá tudo bem até agora. Tá jogando de maneira agressiva aí. Tá à frente... Hum, errou. Complicado isso aí, hein. Ô, tu errou. Tu errou. Qual é, cara? Ô, foi... Foi... Tu foi game ragnar agora, hein. Ha! Ô, qual é, mano? Ela tava... Ela tomou o knock-up do menino, pô. Aí foi de... Porra. Foi de game ragnar agora, hein. A Karina tá acompanhando bem teu farm, mano. Tá estranho isso. Não estou vendo erros grotescos na sua rotação, não. Ela estar acompanhando teu farm é meio assustador. Aí tem o John Cena no Barats. É completamente maluco. E pra cima de um Barats, ó. Ele resiste muito. Nem dupla, mano. Pode esquecer, ó. Se o time dele acompanhar, já era. Ah, o Ribeleiro tava jogando, mano. Que loucura. É, pronto. Vocês compreenderam de jogar o quê? Foi lá no grupo dos membros? Foi no grupo VIP que vocês começaram a jogar? Beleza. O tenirita tá quase fechando o machado. O machado de guerra. Errou de novo a última. Caralho, muito... Muito discípulo do game É raro, mano O que aconteceu aqui? Deixa eu ver Tu errou a ultimate Tu tomou 3 hits Da torre, mano, barato tem um hitbox muito alto É irritante demais Ele morreu pra torre, cara Beleza Bom pick-off na Karina Fechou a magia de guerra com 6 minutos e 36 Tá na média Tá na média, 4k de farm, tá bom Power high Caramba, a Nana pegou A Turtle Ele não fez a Ele não fez a Não smiteou a Turtle Guardou o smite pro blue da Karina Eu também faço isso de vez em quando É bom O Barats, galera É o melhorzinho aí, mano Pra O Barats é o melhorzinho aí Pra Pra subjela atualmente, galera Nossa, ele tá muito bom mesmo, mano Muito bom Ele é muito agressivo Ele ganha da maioria dos assassinos Aí, ó A galera que é membro aí, ó Combinando de jogar Aí, galera Vira um membro aí no canal principal, mano 3 realzinho por mês GG, mano Tem grupo exclusivo Deixou a moedinha pra Cara, não deixa essa moedinha pra trás, não, mano Essa moedinha vale mais que a aqui na Hanabi, velho Hum, errou de novo a ult Tá buildando Peito bruto, cara Builda Builda Capacete do guardião, cara Um bom pique contra o Barats É... Slow no geral Tá Estes, mano A galera não sabe Mas o Estes é muito bom Contra o Barats, mano O Estes... O que acontece? O Barats, ele tem dano contínuo Tá ligado? Deixa eu afastar aqui Vou botar aqui na Karina Matou dois ali Muito bom A Edith tá cacetando, mano Slow no geral Acaba com o Barats, mano Valir é bom contra o Barats O Estes é bom contra o Barats Coisas ali que dão muito slow Mas tem que ser muito slow, cara Shang Shang não é boa Shang é uma merda A Shang dá slow pra caralho Dá slow pra caralho Até dá pra jogar contra o Barats Mas não funciona Porque a Shang é alfimeta O Estes é muito bom Pra dar dano nele Aí tem que ser uma carry Uma Lunox Um Cloud Atualmente Se você for muito bom Tá A Lilia A Lilia é muito boa também Apesar de que um bom Barats Sabe jogar contra a Lilia A maioria das Lilias Não me apresenta um perigo Né Então no geral É isso Mas mano Mesmo contra esses heróis de slow O Barats No meta atual Por causa da ultimate dele Que vai até Né O alvo Aí mano Isso é quebrado Tá Isso é quebrado Até contra slow O Barats tá jogando hoje São as melhores coisas Que dá pra fazer Nem sempre vai funcionar ali Mas cara Eu não vejo Tanta dificuldade Contra nada Jogando de Barats A Lilia A Lilia é boa Mas Na Gold A X é boa também Mas é aquilo Nada demais Heróis como Bruno Esquece Bruno não dá dano Alpha Alpha Na Jungle Alpha Alpha é muito bom Alpha Melhor O melhor anti-tanque Que tem aí Pra Jungle É o Alpha Ele se dá bem Contra a maioria dos tanques Na Jungle Contra Kai Contra Baxia Contra Barats O Alpha é muito bom Tá O Alpha também É muito Que é outro boneco Absurdo pra subir de elo Também É outro aí Que pode jogar tranquilamente E o Roger O Roger também tá chato Tá O Roger também tá chato Mas o Roger também Dá pra jogar contra Barats Tá Dá pra jogar contra Barats Também O Barats Se você não ficar Pangolando ali Na frente do Roger Dá pra dar uma Rulada nele Ali Jogar certinho O Roger não vai te atrapalhar não Vai depender De o player mesmo O Hell é bom Mas eu tô achando o Hell Meio off meta O Hell O cara tem que ser diferenciado De Hell O Hell depois do revamp Talvez né Porque ele build a caçadora Caçadora geralmente É meio ruimzinho Cara Olha ele build o peito bruto Acho que o capacete do guardião É melhor Porque o Barats Não tem cura praticamente né Ele não tem mais a cura Da ultimate Pegou aí a Edith O Moscow Fou com a Lá Ela tá certo Voltou na Edith Matou Tudo bem Ó a Kareninha na maldade Filho É Pangolou Pangolou Só que ela saiu Start ali do Bela Ultimate ali do Minotauro F Karina Cara Tu fechou o capacete do Amaltiçoado Mas não fez o do guardião Cara O do guardião é mais importante Que o amaltiçoado Tu pode passar o jogo inteiro Só com o solzinho Mas você tem que build A capacete do guardião Cara Tá A build deu bom aí Mas mandava Pra ter facilitado a tua vida Ó Agora Tu não vai poder ficar na lenda Você vai ter que voltar a base Não tem cura O Barats Não tem cura Mano E tá broxando hein Tá broxando hein Mano Um bom Barats Você não broxa nunca Fih Um bom Barats Você não broxa nunca Broxou o Barats Já era Ele buildou imortal Cara Tu buildou imortal Antes Pelo amor de Deus Tu respeitou Esse Moscov Lagado Velho 7 barra 1 Pega o Red Mano Não respeita Os cara não Velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cara Esse Moscov Da TP Que ele é louco Ele é lúcido Ei Luxus Vai jogar hoje Meu nobre Broxou 3 vezes Mas o Ninex É muito broxa Mano O Ninex É muito broxa Não tem como Nossa Esse aqui tem que tomar Muito cuidado Olha o dano Que a torre dá No Barats Em segundos Mano Cara O Ninex Jogou bem Eu acho que a build Dá pra ser Corrigida Pra ter sido corrigida Tem vaga Pra tudo Tem meu nobre Vai mostrar as builds Mas jogou bem No geral Jogou agressivo Jogou ali Na jungle Dos caras Deu um ou outro Gank na gold Ali Sem sucesso Mas tudo bem Alguns deram certo Mas o importante É que você ficou Muito à frente Do jungle inimigo E o Barats Ele é assim mesmo Ele é pra você Forçar A jungle O máximo possível Forçar os objetivos Já que ele É bem Ele é bem Imponente É Do mais É isso aí Cara Jogou bem até O time aqui O único bom Era a Edith A Edith é boa Contra o Barats Porque ela bate no HP A passiva da Edith Bate no HP Total Do alvo E o Barats Tem muito HP Então por isso que a Edith É muito boa Contra o Barats É outro Bom herói Jogou contra um Counterzinho Chato Mas O Barats Atualmente Dá pra jogar Contra todos os Counters dele Ele tá bem forte Ele tá bem forte mesmo Tá procurando uma forma De comprar diamantes Mais baratos Usa a Smile One Não esquece de dar like Nesse vídeo E de se inscrever E é claro Me seguir em todas As redes sociais Todos os links Estão na descrição E é claro